A conselheira tutelar Graziele Ramos relatou que o influenciador digital Igor Viana, de 24 anos, debochou de policiais militares e ridicularizou os trejeitos de sua filha de dois anos que tem paralisia cerebral. O incidente ocorreu durante uma visita da conselheira à Casa da Família, em Anápolis, na última segunda-feira. O Conselho Tutelar tem estado envolvido com o caso da família de influenciadores desde a semana passada, atuando de forma discreta para não interferir nas investigações conduzidas pela Polícia Civil de Goiás. As autoridades investigam possíveis crimes de maus tratos, constrangimento e estelionato pelos pais da criança, suspeitando que estavam desviando doações feitas por seguidores nas redes sociais destinadas ao tratamento da menina. Durante a visita da conselheira, Igor Viana teria feito piadas de mau gosto relacionadas à condição de saúde da filha. A conselheira descreveu que ele zombou da situação, chegando a imitar a criança com deficiência e demonstrando desrespeito diante da presença da polícia, que foi chamada devido às tentativas do casal de deixar a residência. Após uma avaliação prolongada, o Conselho Tutelar decidiu deixar as crianças sob os cuidados dos avós paternos, que são os parentes mais próximos capazes de oferecer os cuidados necessários à menina com deficiência. O Conselho disse que continua acompanhando de perto a situação.